Olá a todos, eu sou o Henrique, eu sou atualmente editor de artigos tutoriais e dados abertos da RAC, a revista de administração contemporânea, e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós da RAC idealizamos para fazer a divulgação barra apresentação os artigos tutoriais publicados na revista. Então a ideia é a gente ter um bate-papo informal com os autores dos artigos tutoriais publicados e bom, e aí a gente oferece esse pequeno espaço para que os autores falem um pouco sobre o seu artigo, sobre a sua pesquisa e sobre como a sociedade, a nossa comunidade pode eventualmente utilizar o seu artigo. Então hoje eu vou ter o prazer de conversar alguns minutos com os três autores do primeiro artigo tutorial publicado pela RAC, Rafael Esquiozer, o professor da FGV, Frederico Moura, aluno, ex-aluno, ex-aluno da FGV, certo Fred? Certo. E Theo Cotrim, atual aluno também da FGV. E bom, o título do artigo deles é um tutorial sobre o uso de diferenças e indiferenças, o método de diferenças e indiferenças em administração, finanças e contabilidade, né? Um método conhecido carinhosamente como o DiffinDiff. E bom, antes de a gente começar, eu queria só enfatizar para quem estiver assistindo que, bom, tudo que a gente falar acerca desse artigo tutorial, saibam, né? Vocês podem considerar que existe, em paralelo ao texto, né? Ao PDF que é possível de ser baixado gratuitamente lá no site da RAC, mas em paralelo ao texto principal, existe um código, na verdade um script do R, um do file do Stata e uma base de dados em que de forma livre também podem ser baixadas e aí quem tiver interesse pode executar e utilizar esses materiais para justamente aprender sobre esse método. Pessoal, obrigado por aceitarem gravar esse vídeo aqui comigo hoje e aí eu queria começar pedindo para vocês, para que vocês falem um pouco mais sobre o artigo tutorial de vocês e passem um panorama geral sobre esse artigo. A ideia de fazer esse artigo veio quando eu soube que a RAC estava fazendo os artigos tutoriais e esse é um método que acho que virou, que a gente chama em inglês de workhorse aí, de econometria com princípios de inferência causal. Conversei com os editores, com Wesley e com Henrique, perguntei o que vocês achariam de ter um artigo sobre isso e os dois acharam a ideia boa, obviamente passou pelo processo editorial normal, mas a ideia é porque eu acho que é dos métodos de inferência causal hoje mais utilizados, provavelmente o Diffin-Diff é o mais usado. E aí a inspiração de como escrever isso vem um pouco de um professor de estatística que eu tive lá no meu mestrado, faz tempo isso, que ele falava, ó, rodar regressão é fácil, difícil é você interpretar corretamente, né, e não só interpretar os coeficientes, mas o que que tá acontecendo aí economicamente que pode explicar essa saída, né, esses coeficientes que a tua, teu software tá cuspindo. Então acho que a preocupação principal ao escrever esse artigo foi não só como rodar um Diffin-Diff, que é relativamente simples, é uma regressão em OLS, mas quais são os cuidados que eu tenho que tomar pra poder fazer inferência causal, nesse caso, a partir do método Diffin-Diff. Consegue falar um pouco mais sobre quais são esses problemas, essas premissas necessárias pra se estimar um Diffin-Diff? Eu acho que a principal premissa do Diffin-Diff é tendências paralelas, né, na verdade você tem que, sempre pra você montar um Diffin-Diff, você precisa ter um grupo de tratamento, um grupo de controle, e você precisa que, antes do tratamento, esses grupos tenham uma tendência paralela, e aí uma das premissas suas que vai ser verificada principalmente por testes de robustez é se essa tendência paralela deveria continuar após o choque, né, após a crise. Essa é a principal premissa de todos. Que é também uma das grandes dificuldades de se ter esse design empiricamente, né, é difícil achar tendências paralelas, não? Sim, sim, é isso, por isso que a gente, no artigo, a gente menciona, a primeira coisa que a gente menciona é antes de você pensar em executar um Diffin-Diff e verificar se tem esses paralelas. E após você fazer, aí você vai pra teste de robustez pra verificar se isso deveria ocorrer mesmo naquelas variáveis e se não tem nenhum controle que você tá esquecendo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta em relação à endogeneidade, né, a endogeneidade é um desses termos coringas aí, super famosos, mas que também tem muita confusão em torno desse conceito, né. Vocês conseguiriam explicar rapidinho, em poucas palavras, do que se trata esse problema e como o Diffin-Diff consegue resolver, pelo menos mitigar esse problema? Bom, geralmente a gente ouve bastante a pessoa falar de endogeneidade de uma forma genérica e como crítica de qualquer coisa, né, que é talvez uma forma fácil de criticar. Ah, seu modelo tem endogeneidade, né, mas não explicita qual e pode ter causas diferentes, né, e talvez algumas mais comuns no sentido de ter variáveis omitidas, talvez seja uma das principais. Simultaneidade, um segundo caso de não saber pra que lado que pode ser a causalidade, porque uma variável pode estar influenciando a outra ao mesmo tempo, a resposta e a variável que deveria ser independente, né, e erros de medida. E geralmente isso tudo, em geral, é tratado de uma forma única e não deveria ser porque eles têm formas diferentes de serem mitigados, né. Assim, por que o Diffin-Diff ajuda muito em duas formas de endogeneidade e talvez não muito na terceira, né? Então, quando a gente fala de simultaneidade, muito provavelmente, se a gente está usando um Diffin-Diff, a gente já tem previamente um argumento de que tem uma variação exógena ou tão boa quanto exógena numa das variáveis X, né, que é exatamente a nossa variável de interesse. E aí, naquele momento, a gente garante ou a gente tem que convencer o leitor de que, olha, a variação de X que eu estou observando nesse choque, ou nesse evento aqui que eu estou usando como meu evento para fazer o Diffin-Diff, ele não é causado pelo Y, né. Então, a minha variação é exógena, e mesmo que exista alguma causalidade reversa entre X e Y, neste evento específico, eu sei que eu tenho uma variação exógena em X, e, portanto, eu posso usar o Diffin-Diff. O segundo, para tratar o problema de variável omitida, acho que é bastante útil o Diffin-Diff também, porque eu posso abstrair de várias outras variáveis não observáveis. Em que sentido? Uma variável omitida é um problema se ela tiver correlação com a minha variável de interesse, que é o X. É isso que vai causar o problema de correlação do termo de erro com a minha variável de interesse. E aí, quando eu também argumento que eu tenho uma variação exógena no meu X de interesse, isso significa que aquela variação específica não está correlacionada com mais nenhum outro X potencialmente omitido. Por isso que a aleatoriedade é chave na hora de rodar um Diffin-Diff. A exogeneidade do choque ou do evento que eu estou usando é super importante. E essa argumentação é que constrói todo o Diffin-Diff. Já para um problema de erro de medida, a gente tem... o Diffin-Diff não é tão útil assim. Deixa eu só fazer uma pergunta então. Supondo que um pesquisador, uma pesquisadora queira utilizar o Diffin-Diff e por alguma razão não tenha o choque exógeno ou utilize o método num choque sabidamente não exógeno. Que tipo de consequência no beta de interesse estimado esse pesquisador, essa pesquisadora provavelmente vai encontrar? Sempre é possível rodar um Diffin-Diff e colocar o comando lá no R e rodar um Diffin-Diff. O problema, se o choque não for exógeno, se a variação no meu X de interesse não for aleatória ou independente das outras variáveis, é que a inferência não vai ser causal. Eu vou ter uma estimativa de correlação, de mudança de X com mudança do meu Y, mas a inferência não vai ser causal porque eu vou ter um problema de correlação com o meu termo de erro, entre o X e o termo de erro. Deixa então eu perguntar em relação ao artigo tutorial de vocês. Quais são as recomendações que vocês dariam para a utilização do código de vocês? Eu acho que o mais importante, na verdade, mais do que o código é entender por que a gente fez cada uma daquelas especificações. Então, por que a gente fez cada um dos modelos, por que a gente adicionou controles, por que a gente adicionou efeitos fixos e assim por diante. Mas, em termos práticos, no código em si, o código do Stata, ele tem poucas pacotes externos, é só um pacote externo que é realmente relevante, que eu acho que ajuda muito na execução, que é o CodePlot, que por acaso é o mesmo pacote do R, tá? É muito parecido. Já no pacote do R, assim, no nosso código R, ele tem uma série de pacotes que a gente utiliza ali dentro, e acho que se o pesquisador usar outros, ele teria que refazer todas as especificações e se tomar um pouco de cuidado. Tem uma questão ou outra ali de clusterização dos resíduos, como é que você faz isso quando você tem efeitos fixos juntos, então, tomar um pouco de cuidado nessas especificações. Principalmente no R, a gente tem um ajuste que a gente fez lá para dar exatamente o mesmo valor de Stata, é o mesmo que a literatura tem usado, tá? Para correção. Mas, de novo, o mais importante é você olhar por que está fazendo cada uma das coisas. Então, fazer, por exemplo, um reversal, que é saindo do choque, como que seria o efeito disso, né? Em termos práticos, é colocar uma dummy lá, é tranquilo, uma variável binária, mas o porquê que a gente está fazendo isso, que a gente explicou no texto, eu acho que é mais relevante, e acho que isso precisa do pesquisador ter em mente quando vai fazer esse tipo de teste robustez, tá? Complementando um pouquinho, até indo na mesma linha do Tel, assim, dessa importância, não ver o código por si só, né? O código, ele realmente tem que estar sendo analisado junto com o texto, então a gente vai ver o que o Tel já bem comentou, de porquê que foi feito cada uma das etapas. A parte do Stata em si, de código, ela é muito simples, até por ser já um programa feito especificamente para isso, com tudo lá dentro já praticamente programado, sem nada, sem muita coisa externa. O R realmente pode ter diferenças, dependendo do jeito que você roda, dependendo do pacote que você usa, da versão que está o seu R, da versão do pacote, se for mais um pacote com versão diferente, às vezes dá diferença. É um trabalho bem mais difícil de fazer bater, de repente, os números ou algo assim. Então, eventualmente, usar as mesmas versões para a reprodução dos mesmos resultados é fundamental. Quando for usar o R, aí recomendo um pouco de cautela, no sentido de que, assim, algumas premissas que estão embutidas em fórmulas de cálculos de erros com cluster ou robustez, enfim, são diferentes de pacotes para pacotes e me parece que, até o momento, pelo menos em finanças, o status ainda é o benchmark. Então, tem que tomar essa cautela e, por conta disso, até que os nossos códigos não usaram os erros padrão dos pacotes que foram usados no R, a gente teve que fazer o ajuste e, enfim, acho que é bom ter esse cuidado. Então, e para finalizar, vocês devem já ter ouvido falar desse movimento acadêmico mundial crescente que está acontecendo na comunidade de pesquisa acadêmica acerca das práticas de open science. Eu queria perguntar para vocês, a visão de vocês, e talvez pensando um pouco no histórico de pesquisa de vocês, no histórico de aprendizado de vocês, qual importante foi, qual importante é o compartilhamento de dados e códigos e materiais diversos de pesquisa entre pesquisadores, entre membros da comunidade? O conceito de open science inclui várias coisas, desde a gratuidade de artigos, por exemplo, pelo menos a recomendação da gratuidade dos artigos, para que os artigos possam chegar ao maior número de pessoas, de pesquisadores possível, mas a gente está falando mais especificamente aqui de open data e open codes. eu acho que é importante no sentido de, primeiro, ter uma verificabilidade dos resultados, ou seja, qualquer um pode desconfiar dos seus resultados, mas se o dado está aberto e seu código está aberto, qualquer um pode ir lá e replicar exatamente aquilo que foi feito. Mas pensando um pouco mais do ponto de vista de avanço da ciência, eu acho que é importante quando alguém, por exemplo, eu leio um artigo e eu não estou convencido de que a melhor inferência sobre um tal resultado é aquela que foi apresentada no artigo. Eu posso ir lá pegar os dados, pegar o código e falar, não, eu acho que se eu adicionar uma variável ou se eu rodar essa regressão de maneira diferente, eu posso obter um resultado diferente e que vai me permitir fazer uma inferência adicional ou até refinar um pouco mais a inferência que foi feita num dado artigo. e isso facilita muito a vida do pesquisador e com isso torna o avanço da ciência mais rápido. Então, é possível fazer testes adicionais a partir dos mesmos dados, então isso é muito importante. Além disso, acho que eu incluiria também, que às vezes acontece em alguns casos que eu já passei por isso de não ter o Open Code e o Open Data, da explicação de como eventualmente aquele dado foi manipulado para gerar a variável X que foi colocada na regressão e tal e você não consegue reproduzir aquilo nunca. Você fica tentando, mas onde que ele tira essa informação? Daí tem lá, tira a informação desse link aqui, é um dado aberto. Esse óleo dado aberto não tem nada a ver com o dado final que foi, nada a ver não, realmente é, tem um processo entre o dado aberto e o dado que foi usado de fato na regressão final e que você não consegue reproduzir o que foi feito até para aproveitar eventualmente num estudo seu, poxa, legal essa ideia, eu quero aproveitar num outro lugar. você não consegue reproduzir ou tem uma dificuldade muito grande que provavelmente você não teria se tivesse essa informação Open Data e Open Code. Eu só concluiria um detalhe que acho que não foi mencionado antes, mas é assim, existem uma série de trabalhos que são feitos com dados sigilosos, isso é razoavelmente comum, mas eu acho que isso não pode se sobrepor à necessidade de pelo menos os códigos estarem abertos, igual o Fred falou, a explicação sobre as variáveis, eu acho que existe uma série de autores que procuram usar esse fato do dado ser sigiloso para não explicar todo o resto. Exatamente. O código não pode ser sigiloso, não tem porquê. Legal. E, bom, os artigos tutoriais, todos os artigos tutoriais publicados na Hack, eles justamente aderem, tem Open Data e Open Code e aí o aluno, o pessoal que está aprendendo sobre esses métodos pode justamente se valer da transparência duplamente, uma vez que pode se confiar mais naqueles resultados e também pode utilizar o tutorial como uma ferramenta, um instrumento de aprendizado. Bom, pessoal, obrigado. Para fechar, eu não sei se vocês gostariam de deixar algumas últimas palavras. Bom, eu queria convidar quem assistiu esse vídeo, mas ainda não leu o artigo, leu o artigo, ir lá e testar os códigos e, enfim, fazendo a propaganda aqui, cite a Hack, cite o artigo, não só o nosso, mas os artigos tutoriais da Hack em geral. Eu acho que isso é importante também para quem está produzindo isso. e aí Se inscreva. Se inscreva.